A minha relação com o artesanato é muito grande. É como se cada peça que eu faço, ela está contida a minha história. O artesanato é a principal renda de nossa família, porque se não fosse o artesanato, não sei como nós estávamos sobrevivendo. A Loja do Bem, para nós, é de grande importância. Para nós, nós não temos nem palavras, para mim eu não tenho palavras para agradecer a Loja do Bem. Legenda Adriana Zanotto